A loja Make chegou para ousar e causar também. Aqui você vai se encantar pelos produtos, pelas peças escolhidas pela Bruna, que é responsável pela loja. A loja, eu já vou falar pro pessoal de casa, onde fica? Tá, que você já me perguntou? Fica aqui na rua Nossa Senhora de Fátima, número 58, ao lado do Hotel Sanjaya. Ficou fácil demais, aqui você vai ter um atendimento diferenciado, vai adorar e vai divulgar a loja também. Falar pra gente sobre a coleção Primavera-Verão, Bruna. Tá linda também você, toda colorida. Então, a coleção ela tá muito colorida, bem estampada, foi como eu disse, cores bem alegres pra verão. O azul vem com tudo, o verde, a mistura do azul com o verde, bem bacana, que é uma proposta nova. O linho tá bem bacana também. E assim, verão é tudo muito colorido, né? Bem alegre, muito colorido, vibração. Com certeza. E a primavera também repleta de flores, a gente também vê nas estampas. Isso, muitas flores, muitos ramos, as estampas étnicas também, que vem com tudo agora. Bem bacana. E aí você vai encontrar tudo aqui pra sua praticidade. É isso mesmo, pertinho, no centro, facilita a sua vida também na hora de comprar. E a Bruna separou aqui algumas peças e vai mostrar pra gente. E eu acho o máximo. Calçadinho não sai de moda e agora com detalhe. Essa calça é pra mulher grávida. Pra gestante. Todas pra gestante. A gente tá trabalhando com uma linha bem bacana. E olha, é uma dificuldade danada. Quando tava grávida, não tinha loja em Friburgo especializada. Então aqui, a mulher grávida vai ficar na moda, vai se sentir linda. Aí tem as calças que, assim, as mulheres chegam aqui e falam Ah, mas não tem nada pra parte de baixo. Então a gente veio com a proposta da mulher grávida. Da calça, do short, da bermuda. Então assim, fica bem legal. Manda bermuda que linda também. E bermudinha pra verão é o que há, né? Então já sabe onde encontrar peças, chiques para as mulheres grávidas. Também tem acessórios. Conta um pouquinho mais sobre a loja pra gente. Então, a loja tem dois anos aqui na rua, Nossa Senhora de Fátima. Ela tem uma proposta bem bacana de atender todos os públicos. A gente tem, assim, uma diversidade muito grande entre valores. O pessoal acha que a loja é cara. Não é cara. Aqui tem tudo, assim, tem blusinha de 49 até 109. Tem calça de 129 até 299. Então, é assim, atende a todos os públicos. Fora que a gente divide várias vezes no cartão. E é bem bacana. Ah, é bacana mesmo. As bolsas são lindas. E a Bruna pensou em tudo pra você ficar super na moda. O endereço, por repetir, é Rua Nossa Senhora de Fátima, número 58, ao lado do Hotel Sanjé. Qual é o Facebook? Make, loja Make. Entre em contato com a Bruna e diga que assistiu o TVC Shopping.